A viver com a mãe, Isabel, na lourinha, o jovem, de 30 anos, está preparado para encontrar o amor. Sou um homem com objetivos, lutador, ambicioso, que não desiste de nada e que odeia perder o que quer que seja. Sou temeloso, mas, também, muito sensível. Quando é preciso chorar, choro e assumo que sou um homem muito sentimental e muito romântico. Quando gosto verdadeiramente de alguém, dedico-me de corpo e alma, corro o mundo, se for preciso, para ver feliz a pessoa de quem eu gosto. Gosto de ser como sou, não mudaria nada em mim, reconheço que sou um homem com alguns defeitos, mas as minhas qualidades superam, em muito, todo o resto. Sou um homem que qualquer mulher anseia conhecer e ir ter ao lado dela. Considere-me um homem com bases bem sólidas e com os pés bem assentos no chão, revelou. André, que trabalha, atualmente, como bartender, adora fazer desporto, cuidar do corpo e da imagem, fatores que têm contribuído para ser bem sucedido no campo amoroso. Não me considero um homem com azar, no amor. Felizmente, não me posso queixar a esse respeito. Considere-me um homem, sobretudo, no amor. Sempre tive bons relacionamentos, dos quais ainda ficou uma boa amizade, hoje em dia. Quando fico solteiro, fico por pouco tempo, porque, devido à vida que levo e ao trabalho que exerço, como bartender, conheço sempre imensas pessoas. Ando sempre cheio de fãs. Os meus relacionamentos, geralmente, acabam. Porque as minhas ex-namoradas não aceitam o facto de eu trabalhar como bartender na vida noturna, o que as leva a ter ciúmes desnecessários. Acabo por acabar o relacionamento. Sou um homem sério e honesto, que trabalha com o máximo de profissionalismo atrás do balcão. As mulheres, quando me viam a trabalhar no bar, fazem juízes de valor errados sobre mim, pois encaram-me como um merengue. Mas, na verdade, sou um homem de respeito e que gosta de viver um relacionamento sério. Os meus relacionamentos foram sempre duradouros. Mas, considero-me um homem com gostos muito particulares e requintados. Sou muito observador e seletivo. Gosto de uma boa mulher. Confessou sobre as candidatas ao seu coração. André confidenciou à selfie. Ainda não consigo revelar-me muito. Uma vez que ainda agora estou a conhecê-las. Só daqui a alguns dias poderei dizer algo mais concreto. Preciso de as conhecer melhor e que, também delas, me conheçam melhor. Em geral, estava à espera demais, mas todas elas são engraçadas. Vamos ver. A mãe, Isabel, de 61 anos, que também participa no Quem Quer Casar com o meu filho, André não poupou elogios, a relação com a minha mãe é com a minha carne. Confiemos tudo, mas, tudo, um ao outro. A minha mãe é a mulher da minha vida. Por ela estou disposto a tudo. Só a quero ver feliz. Se tiver que cair para a parar a queda dela, antes que ela caia, eu a estarei. Sou dedicado e ela sabe o grande filho que tem. Ajudar em tudo. Até em casa. Ajudar em qualquer tarefa de casa. Sem qualquer receio. Aliás, na maioria das vezes, sou eu quem cozinha e quem faz as lindas da casa. Eu e a minha mãe partilhamos da mesma opinião, no que diz respeito a mulheres. Ela sabe os meus gostos e sabe do que eu gosto. raras são as vezes em que entramos em conflito e, mesmo quando isso acontece, ela compreende e acaba por aceitar a minha opinião. Ela quer o melhor para o filho e não vai deixar que uma mulher qualquer, sem princípios e sem objetivos, se tente aproximar de mim. A minha mãe é muito perpetuadora, uma grande amiga, uma grande lutadora. É a minha guerreira. É a minha mulher da minha vida. Exclusiva a selfie, André falou, ainda, sobre o facto de ter nascido prematura e de ter sido criado apenas pela mãe. Nasci com pouco mais de 5 meses e meio. É uma história curiosa, uma verdadeira vitória. Nasci com alguns problemas respiratórios, mas, graças a Deus, venci esta batalha e nunca desisti de viver. Hoje, sou este homem forte e com saúde para dar e vender. Fui sempre criado pela minha mãe. Daí este laço que nos une é ser tão forte. Crescer numa família numerosa é bom. Já não via a minha vida de outra forma. A minha mãe é a minha guerreira. Os meus pais estão separados. Desde os meus 5 anos de idade. Estou com o meu pai sempre que posso e tenho uma boa relação com ele. Legenda Adriana Zanotto Associações editadas.